Chegou! Chegou a minha mercadoria. Agora eu vou vê-la. Aí agora, como que vai se tirar tudo aqui? Eu vou ter que tirar tudo esse negócio aqui. Aí eu tô louca pra me ver a orquídea. Olha que fácil. As peças da orquídea. Eu não sei como é que foi embalado, né? É difícil. E é bem embalado as coisas aqui. Agora é assim. Acho que é duas caixinhas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver. Ai! O que eu tanto queria, ó. Ó. Você sabe essa folha aqui? A folha universal. Ai, que legal. Que benção. Aqui. Aqui. Vou ver outra folha. Outra folha aqui. Acho que aqui é a folha da rosa, assim, eu acho. Ó. Essa aqui é da rosa também. É a folha da rosa aqui, ó. É, aquela lá é da... Essa aqui, ó. Olha que legal. Essa aqui você tira assim, ó. E coloca, faz assim. uma florzinha. Mais uma florzinha aqui. Ai, eu leio aqui. Fazer umas florezinhas. Será que isso aqui é rosa? Não é rosa isso aqui É a rosa Nossa, que tamanho de sécula Eu achei que era pequena Olha É outra flor de rosa Eu pedi Pedi duas flores de rosa Ou arame Aqui é da simbide Nossa simbide aqui Só que a moça não deixou a colheta Não é pra mim Me deu o que realmente eu tinha pedido Tudo Ah, tá aqui embal Acabou Não é pra mim Não é pra mim